Vai 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 não, vai não, olha sua filha da puta Relaxa sua mente e vai no natural Toma toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma dói Ela tá na onda, na pique do lança E brazando bem legal Vai lá via safando com as suas amigas Falou que é fubá, só do natural Chama ela pra fazer vinhagem Hoje eu te pego do jeito fatal Vai ter cena dessa brincadeira Que hoje o norte deixa bem legal Toma toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma dói Vai, é pior divulgar, vamo começar de putaria mano Diretamente DJ Gouveia D-d-d-d-dj Noglinhas Vai, é ele de novo Vai, é ele de novo Vai, é ele de novo Diretamente DJ Gouveia Vai, é ele de novo Vai, é pior divulgar, vamo começar de putaria mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha sua filha da puta, relaxa sua mente e vai no natural Toma, toma tomar paio, toma paio, toma paio, toma toma paio Ela tá na onda, na pique do lança E peустando bem legal Vai, você vai a sapana, com as suas amigas Falou que é fubã só do natural Chama ela pra fazer menos Cujo te pega do jeito fatal Vai descendo dessa brincadeira Que hoje o norte deixa bem legal DJ Douglas Vai Ele de novo Vai Ele de novo Vai Ele de novo Vai Vai Vamos começar de putaria mano Putaria mano